Oi, YouTube. Bem-vindos a um vlog. Calor do caramba, velho. A minha querida amiga, Isabela. Graças a Deus. Paletadas, graças a Deus. Hum, tchau. Você tá linda. Obrigada. Maravilha. Gente, quem viu o vlog do Chile, viu minha pele. Agora olha como eu tô linda. Me segue lá todo mundo. Depois dos meus. Segue lá, gente. Tem vários conteúdinhos de make pra vocês. Resolvi começar esse vlog agora. Ontem arrumei minha casa. Sabe quando você tem uma coisa? Uma pedra no seu sapato? A pedra no meu sapato era o fato de eu não conseguir guardar as minhas roupas limpas e passadas e bonitas. Porque meu armário tava cheio de coisa. Aí ontem eu falei, preciso guardar essas roupas. Preciso tomar vergonha na minha cara. Aí tomei essa vergonha. Só que assim, essa vergonha ela abriu um caminho assim pra mim. Porque agora eu tô respirando melhor. Estamos de volta ao que tudo indica. Já faz um tempo que eu tenho feito uma nova dieta. E aí eu tenho comprado algumas marmitas congeladas. Essa daqui foi a última marmita. Então hoje eu preciso fazer mais pedidos. Mais basicamente arroz integral, purê de abóbora e frango. Tem outros que vem mais caprichadas. É que é meio que só isso, né? Geralmente eu faço as saladas e os legumes em casa. Porém, percebi que eu esqueci tudo no mercado, não comprei. O meu novo vício é ficar assistindo a Fátima e a Sueli. Eu sou muito fã da Fernanda Torres, né? Então eu assisti os normais, assisti tudo, tal, legal. E aí eu comecei do zero tapas e beijos. Porque eu já tinha assistido coisas, tipo, avulsas. Mas eu queria, tipo, entender a fic inteira. Eu sou muito difícil em dar risada assistindo coisas. A pessoa tem que ser muito engraçada. Ela tem que ser, tipo, muito sagaz. Agora a Fernanda Torres, mano, tipo assim, as expressões dela. Tipo, ela é muito boa. Muito, muito boa. Já tô pronta pra sair. Só vou passar o meu Paisage. Nova marca de maquiagem brasileira da minha amiga querida Júlia. Esse daqui é o Flush Marigold. Ele é, tipo, um tint multifuncional que você consegue usar na bochecha, nos lábios. Ele é bem pigmentado. Então, só de passar um pouquinho, ele já resolve. O excesso do dedo na bochecha, assim. Tenho que lavar os meus pincéis, que eu deixei de molho. Mas não vai dar tempo. Vou lavar depois. 7, 17, 19 e 17. Acabei de entrar em casa. Eu tô com aqueles chinelos descartáveis que a manicure dá pra você colocar quando você não leva chinelo pra fazer a unha. Vou tomar um banho, tirar essas maquiagens pra meu jantar chegar. Eu tenho aula de inglês 8 horas da noite. Espero que o jantar chegue antes e que eu consiga jantar antes da minha aula. Indo treinar bem feia. Bom dia, gente. Ontem eu apaguei. E hoje temos uma bela terça-feira para viver. O Matheus chega agora de manhã e eu vou buscar ele no aeroporto depois do meu treino. Então, já tô indo lá. Ai, vamos ser felizes? Cadê meu fone de ouvido que eu quero ser feliz? Lembrei, tá no carro. Agora que eu já comi, vou retocar o meu paisagem. Marigold. Igual o de ontem. Trouxe as minhas coisas no carro pra fazer uma foto de uma pública e o Matheus vai me ajudar. Acho que a gente vai no Ibirapuera porque lá tem vários cantos legais. Estão no meio da rua, né? Dentro do parma. Tá ligado? Quando a gente casar, o que é meu vai ser seu vai ser seu. O que é seu é seu e o que é... não. O que é meu é meu e o que é seu é nosso. Vai, né? Nossa, que lindo o John Lennon. Flush. O produto é bom. Só a dona do produto que é mala. Temos uma entrada muito boa. Pratos, bons. E... Eu queria tirar a Missou, mas não tinha. Peguei só um spray. Opa. Vence... Vence... Pã, 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 pã... Pã, 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 pã... Pã, 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 pã. Ele se inspirou muito suco sonico no... Leve a porta aberta. Gente, é aí. Fui pra casa. E... Recebi umas coisas de trabalho. Na verdade, o Matheus foi comigo pra me ajudar a fazer umas fotos. E agora a gente saiu pra comer de novo. Aqui é um restaurante super legal. Só que ele é muito bom. E tá sempre lotado. Mas hoje a gente deu sorte. Inclusive a gente abrigou aqui bem feio. Massa demais. Massa não. Foi muito triste. Porque a gente... Jantar brigado. Você nem come direito. A gente abrigou no Nobu também. A gente abriu no Nobu. Ah, mas os anos passados... A outra é japonês. Mas tipo assim, a gente brinca em restaurante japonês. Tirando aqui uma hora e dez. E a Maju sabe como é, né? Adorma com as galinhas. Então já tava tarde, já... O que aconteceu? Na verdade foi o seguinte. Eu queria muito vir aqui. Tava com muita fome. Pã, eu não sou de São Paulo, entendeu? Então, querendo ou não, quando eu vim pra São Paulo eu sou visita. Falei, pô, vamos lá no restaurante lá japonês e tal. Quero comer lá. Aí a Maju foi meio emburrada. Agora que eu vi que tava tomando só a minha boca. Aí viu que a fila tava demorando, não sei o que. Começou a fazer aquela cara de charmosa. Foi demorando uma hora, pá, isso e aquilo. Quando a gente tava prestes a ser chamado a gente brigou. Brigou feio. Assim, mais gostoso. Briga boa. Chegou aqui nosso Hirashi. Nossa, tô com vontade de comer tudo. Esse chá daqui do Hirashi é muito gostoso e ele é... Melhor que do Zedele. Não, é um pau a pau com um do Zedele. Esse daqui é um chá japonês, né? Essa entrada aqui se chama Kari Kari Naguru, se eu não me engano. Essa é uma secretaria. Isso aqui é muito bom. É muito bom. Sashimi. A música tá muito alta, vai banir meu vídeo. Sashimi, ovo, tartar de salmão, ovas, wasabi, arroz. Tudo de bom. Cruzada. A Maju é premiada toda vez que ela come, mano. Ou ela encontra um fio de cabelo. Agora dessa vez foi um espinho no braço do salmão dela. Essa câmera tá boa, velho. Esse prato é muito bom, velho. Vou ter que dar uma beliscada também. Gente, eu pensei em cortar meu cabelo amanhã. O que vocês acham? Esse é o meu cabelo mais longo da vida. Só detalhes. Só detalhes. Hoje eu treinei das sete às oito e pouco. Porque também fiz cardio. Além do meu treino de musculação. Depois passei no mercado pra comprar um pãozinho. O Matheus gosta de comer pão com salame. Quando ele tá aqui eu come pão com ele. Não sei nem se eu falo bom dia. Porque ainda não é dia. E aí, galera. Falei igual a tololona agora. Não dá nem seis da manhã ainda. Tô morrendo disso. Ontem eu e o Matheus tivemos um dia corrido. Eu fui junto com ele cortar o cabelo. Depois a gente encontrou um casal de amigos. Depois foi um jantar. O Matheus passou só dois dias em São Paulo. Foi muito corrido, mas foi muito bom. Eu fui deixar ele no aeroporto e aproveitei. Já me troquei pra vir treinar. Mas eu tô com tanto sono que eu pensei. Nossa, mano. Eu vou dormir no carro dez minutos. Então eu vou dormir só um minutinho. Tô perdendo tempo de sono aqui. Galera, tirei um cochilo de dez minutos. Já treinei. E aí, gente. Treinei. Fui pra casa. Tomei café da manhã. Tomei um banho. E me arrumei de novo para um outro treino. Que eu vim num evento da Drunk Elephant. Na Mídia. Que é Hot Yoga, se eu não me engano. E aí, mó correria. Porque tava um trânsito bizarro. E... Vamos, né? 3h43 da tarde. O clima mudou completamente. Tava um calor e um sol. Agora tá fechando. Acho que vai chover. Eu saí lá do evento da Drunk. Nem consegui filmar muito. Mas a gente fez uma aula de yoga. Foi muito gostoso. Depois eu fui na casa da Marcela. Contra a Marcela e a Marina. Que elas são irmãs da minha amiga Isabela. E... Eu amo a Isabela. E eu amo as irmãs da Isabela. Tomei um cafezinho com elas. Depois parei numa padaria aqui perto pra almoçar. E vim aqui no estúdio responder alguns e-mails. Fazer algumas coisas. Tem coisa que eu gosto de sentar em frente ao computador pra resolver. Tipo, eu não gosto de ficar resolvendo pelo celular. Vou embora pra casa porque eu vou tomar banho. Ainda tô com roupa da Yoga. E eu tenho outro evento mais tarde. Na loja da Gloria Coelho. Ali no Jardins. Eu fiquei muito no dilema de resolver a questão da calça. A calça ficou muito grande em mim. Aí eu peguei um cinto. E tipo... A minha calça tá aqui. Na verdade. Eu subi tudo ela pra barra não ficar arrastando tanto no chão. Eu coloquei uma outra que eu tenho social. Só que ela é preta. E o blazer azul marinho. Não gostei. Esquentando a água pro meu cafezinho. E fazendo um suco verde com... Salsão, couve e kiwi. Almoçando uma sopa. E vou comer bem rapidão porque... Tem uma gravação com a Vick. Dona da marca Vick Botte. Ela me convidou. Fiquei muito feliz. E eu vou comer rápido. Porque eu já até botei o cronômetro aqui. Que eu tenho que sair rapidão. Olha com quem que eu estou hoje. Acabamos de gravar um vídeo. Belíssima. Depois quando sair eu aviso vocês. Acabei de sair da gravação com a Vick. Passei aqui no The Coffee pra pegar um Tonka Latte. Nossa! Uma das melhores novidades do The Coffee. Não tá tão gostoso isso aqui, hein? Não tá com gosto de Tonka Latte. Tá com gosto de Latte só. Gente! O Vini tá aqui hoje. E aí, Vini? Estamos indo tomar um brunch. Estamos indo tomar um brunch em São Paulo. Faz tempo que a gente não vai tomar brunch em São Paulo. É verdade. Tô de... Quase com cobertor e a Ju tá... Faz a cara. Te amo. Eu tô tão feliz que vocês vieram, gente. Sério. Fica... Tomei um boquinho. Por favor, obrigada. Bom dia, galera. Bom dia. Tô careca. Domingo. Assume a careca. Não precisa ficar procurando boné. Vambora. Mas pra frente a gente vai ter cabelo. 10h18 de um domingo. 10h18 da manhã, Rádio Mix. E a gente vai seguindo com um pão com ovo e um suco de laranja. Nossa amiga Isabela, querida. Fez aquele brunch pra gente. Ai, amiga. Tô tomando aquelas vitaminas. Oi! Gente, tudo bem? Oi! Oi! Minha name. Gente, falaram ontem a gente fez uma performance, né. Falaram que eu envelheci muito. Abraga-se muito. Nossa, você lembrou desse comentário. Ah, porque eu lembrei. Que esse comentário gostei, sabe o que ela lembrava, né. Mas a minha questão foi, sabe o qual? Foi tipo assim, gente. Vocês realmente não me conhecem. Porque se vocês vissem o meu passado, eu tô maravilhosa, eu tô na minha melhor fase. Tô linda. E aí? Ok? Eu vou matar. Por que? Eu não me obriga a fazer uma bestiaira, não é? Eu não me deixei com a pessoa. Eu não me deixei com a pessoa. Música Em um dia você é uma criança Que coleciona álbum de figurinha No outro você coleciona O selo do supermercado Eu tô feliz que eu tô quase completando Música Comendo meu café da manhã De todos os dias Dois ovos mexidos Uma torrada com creme de ricota Geralmente eu tomo café Mas eu quis tomar leite com Matcha, o meu whey com creatina Aproveitando uma outra Coisa legal que aconteceu Foi a minha collab com a Tal Chá, que é uma marca de chá que eu gosto muito Inclusive estou fazendo meu chazinho agora Junto com a Tal Chá Eu lancei a minha linha com três chás Espaços, encontros E o Expressões, que é o chá que eu vou fazer agora No mês de março eu recebi Vários chás pra eu degustar na minha casa Sem saber nenhum nome dos ingredientes Nada E aí eu fui provando até encontrar os meus favoritos As minhas combinações favoritas E aí a gente chegou nessa caixa Aqui nesse tea box Que é o nome Com três blends Maravilhosos Que celebram coisas Que me remetem ao chá Que foram uma inspiração pra mim Nesse processo de Essa colaboração nossa O Expressões ele tem Folhas de roibos verde Chips de chocolate branco E pistache Galera, vocês não estão entendendo Quem já provou Pode afirmar Esse é um dos melhores chás Que você vai tomar na sua vida Eu coloco um pouquinho aqui Na verdade eu usei minha colherzinha Quando eu tô em casa Mas eu não trouxe pra cá Pra quem for de São Paulo Vocês podem degustar os chás E comprar, enfim Tanto online quanto presencial Nas duas lojas Que até o chá tem em shopping Que é no shopping Pátio de Genópolis E no shopping JK E Guatemi E aí vocês podem Conhecer o chá Pra quem ama chá Pra quem não ama chá E gostaria de tomar mais Porque assim Chá ele é uma vibe, né Além de ter benefícios E tudo mais Isso é uma coisa natural Eu amo Amo, amo, amo Sou suspeita pra dizer Agora eu vou esperar Uns quatro Três cinco minutos Conversar com vocês Enquanto meu chá Tá ficando pronto Tentar dar uma atualizada Da minha vida Trabalhei muito No começo do ano No primeiro semestre E aí teve a novidade Da Leves De eles terem me convidado Pra ser embaixadora da marca Junto com isso Eu fui pra São Francisco Num evento com eles Uma viagem muito especial Logo que eu voltei Eu gravei o videocast O Fala Maju Em videocast E muitas mudanças Aí o projeto do podcast Foi algo que eu quis investir E aí a gente tem que continuar Pensando nas próximas temporadas E ao mesmo tempo O tempo vai passando muito rápido Aí você fica Meu Deus Eu tenho muitos projetos Pra esse ano Não vou dar conta Tipo Não vou conseguir fazer tudo esse ano Tudo bem Cada coisa no seu tempo Eu também não sou desesperada Afobada Então é mais ou menos isso Eu contei bem resumidamente Mas foram muitas coisas Que rolaram Agora a gente tem esse Mais quatro meses Antes do ano acabar Que tipo assim Surreal pensar Que faltam só quatro meses E aí agora eu vou lançar Os meus presets Que eu tava também Um tempo trabalhando Em cima disso Criando bastante preset Também Porque eu não queria só Toma gente Dois presets aí pra vocês Comprem o pack Tipo não Eu queria fazer uma coisa Mais elaborada Por isso que demorou tanto E também porque eu sou Muito indecisa Muito perfeccionista Então tipo Eu vou criando o preset Aí passa dois dias Eu já não gosto mais E falo não Eu consigo fazer uma coisa Melhor do que isso E é isso O resto do ano Veremos Mas eu queria dar uma atualizada Porque eu também Dei uma assumida no vlog Por conta dos trabalhos Que eu tava tendo Não tava tendo tempo De gravar e editar E também passei Muitos meses Sei lá Dois, três meses Fazendo todos os dias A mesma coisa Que é vir pro estúdio Gravar algum conteúdo Fazer alguma coisa Trabalhando mais no off também Isso é um dos motivos Pelo qual eu dei Uma abandonada no vlog Mas estamos aqui Vou pegar meu chá Que ele já ficou pronto Desfile da Neriage hoje Tô fazendo uma cobertura Junto com a Levis Pessoal da MES A Care Beauty Aqui também Chique hein Desfile na Pinacoteca O máximo que eu vou passar de frente Vai ser um delineador Gente, olha quem tá aqui Karen Jones Você ainda grava o vlog? Então Não tô gravando o vlog Não tô gravando o vlog Se você botar duas Mas posso falar sobre valores aqui? Eu só queria filmar isso No folhas Que lindo Dia muito atarifado Acordei super cedo Agora estou indo Para o meu último compromisso Da minha agenda Realmente Que é fazer as minhas unhas Tô a meia hora no carro Editando conteúdo E faltam dois minutos Pro meu horário da unha E eu já vou sair do carro Pra chegar pontualmente Preciso urgentemente De uma case Pra guardar minha câmera É que eu não saio Com essa câmera Daqui não Mas amanhã eu vou Fazer um trabalho E aí eu tenho que fazer foto E vou levar a Polaroid Tá um frio Bizarro É que eu tô gravando A CIDADE NO BRASIL 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 ANTFLEX ALOGADA NA ALOGADA NÃO LOGADA DA MARIA E COMO EU SOU A MARIA TAMBÉM EU VOU USAR A NETFLIX DA MARIA A GENTE SAINDO PARA BUSCAR O VINI NOSSO AMIGO QUE A GENTE CHAMOU ELE E FALOU VINI VEM PRA CA E ELE VEIO ELE VEIO Então VAMBORA GENTE UMA ÓTIMA CASA PRA FANFICAR GENTE EU VOU DEixAR NA CIDADE ALI? Deixe Vou TRANCAR NÃO QUE VAI ADJANTAR ALGUMA COISA A GENTE A LULA TÁ LIMA Pera ai Vem me acompanhar Calma ai Ta com medo? Tô Filma o chão Filma o chão Amiga Amiga, alguém tem que abrir o portão daqui Amiga, uma vaca ali Cadê mano? Deitada Você pode mudar Vamos Vamos né, vamos até gravar aqui Porque Gente vamos lá, deixa eu descontextualizar Eu to feia A gente ta numa missão agora, se você não vai aparecer Tá no seu próprio vlog Gente, a gente ta indo numa missão agora Buscar o Vini E abrir o portão Exato E eu como sempre a motorista Não exagero Primeiro farol alto né Eu até esqueci como que liga o farol Desliga essa música, essa luz atrapalha Nossa, você ligou o... Essa bosta Do nada, a fazenda Mas a Bela, você quer dirigir? Óbvio que não mano, também não quero descer Ela tem uma pedra ali Uma mão de bosta Não gente, estamos sem sinal Nossa E se tivesse uma vaca aqui no meio, o que a gente ia fazer? Não, de esperar ela passar Você acha que ela vai fazer o que? A noite O que a gente tem que inventar? Olha como que é a noite A ribanceira, gente Sério Ainda bem que não ta chovendo Nossa Você também inventa né A gente fica brigando com isso Inventa, a gente que inventou Implorou pro menino Tadinho Preciso lanterna Gente, ele... Ele escutou... Ouvindo o que? Mentira, nossa Música 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 Tipo Quero, para, tinha vida sofrer né? Aí no Rio 보�rey Vamos resseitar a represa Amiga, eu parei que eu preciso que você me ajude tinha um caminho Que ele deu numa casa Eu cheguei na porta da casa no carro X Que é tipo Como se fosse uma uma recepção Bom dia, tudo bem? oi gente bom dia a gente acordou um super astral já conversando horrores a gente dormiu pouco que a gente foi dormir duas da manhã ontem a gente acordou as oito a gente preparou esse café da manhã cada um fez uma função eu não fiz nada eu cortei os mamães e a maju lavou os morangos e a gente comprou um bolinho bom tudo isso pra falar que é você vai querer filmar essa parte que eu vou genuinamente agradecer não vamos deixar no off os lindos beijos olha o lugarzinho que a gente tá aí a gente achou aquela canoa que é dia de embora suave e aí galera beleza tá acabando a bateria da minha câmera de blog hoje o dia de ir embora e a nossa bateria social hora de ralar pé hora de se separar desmorfar olha que lindo choveu a noite inteira para que esse dia pudesse existir e é o que o dia que tira aprendizado às vezes galera isso é uma coisa ruim ó